E aí galera, beleza? Daniel aqui. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo André, mano. Seguinte galera, a gente tá trazendo um vídeo diferente aqui pro canal, acho que é a primeira vez que a gente traz um vídeo assim, onde vamos falar de problemas ou de coisas que aconteceram comigo, com o André, acho que porque se acontece comigo, acontece com ele, não tem como diferenciar. Galera, todas as vezes que a gente teve problemas pessoais, o canal parou. Simplesmente a gente não dá explicação, ele para, a gente resolve tudo, volta ao normal. Sem a gente dar muita explicação, todas as vezes que a gente parou de postar vídeo, aconteceu algo assim, entendeu? Ou, em muitas vezes que a gente parou de postar vídeos, eram problemas relacionados. Então a gente soma nas redes sociais, a gente para de postar vídeo. E essa foi a primeira vez que foi algo além, tá ligado? Foi algo que tipo, que foi muito forte, eu tenho certeza que muitas pessoas passam pela mesma coisa, sofrem, e talvez você se identifique com o que eu vou falar aqui, tá ligado? E talvez, de certa forma, a gente possa até ajudar também um pessoal que está passando pelas mesmas coisas que a gente passou no mês passado. Até porque em pandemia, cara, eu acredito que de 10 pessoas, 9 sofreram alguma coisa psicológica, digamos assim. Diretamente ou até mesmo indiretamente, tá ligado? Porque é difícil, galera. Então, bora lá, o que aconteceu? Galera, dois meses atrás eu comecei a apelhar pelo fato do meu irmão ter pegado Covid. Como a gente grava junto, a gente divide o microfone, a gente sempre faz o que a gente está fazendo aqui. Eu acreditei que eu tinha pego Covid. Fiquei de quarentena, não tinha pego. Segunda vez, eu achei que eu tinha pego novamente. Comecei a sentir sintomas de Covid, e eu não tinha pego Covid. E pela terceira vez, eu achei que tinha, e não foi. Eu não tinha pego Covid de novo, e eu fiz quatro testes, tá? Porque em um desses testes eu paguei pra fazer. Só que, galera, o estrago já estava feito, tá ligado? A minha cabeça, ela ficou pirada, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E coloquei na cabeça que eu estava doente, entendeu? Que se não era Covid... Ele começou a ter os sintomas do Covid, mesmo sem ter nada, ele estava tão pilhado nessa parada de Covid. Tipo assim, bate o medo, tá ligado? Quando alguém é muito próximo, que nem... Pô, a gente é muito grudado. Eu peguei, tá ligado? Ele já começou, nossa, cara, eu tenho que me cuidar. Saúde, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que fazer... Tá ligado? Mas ele fez assim, ele levou ao extremo tudo isso, tá ligado? Parei de fazer tudo que eu... Parei de comer, parei de... Cortou tudo. Cortei Coca-Cola, essas coisas, tudo que fazia mal. Porque eu caí numa neula que, tipo, eu ia morrer de alguma forma, entendeu? Então isso acarretou meu que eu comecei a emagrecer, entendeu? Sim. E isso, tipo assim, foi desencadeando várias coisas, Daniel. Além do fato dele ter quase certeza que estava com Covid, ele começou a sofrer, tipo, crise mesmo de ansiedade, ataque de pânico. E ele não tinha noção, né, do que ele estava passando. A gente nunca tinha vivido isso. Eu nunca... Quando eu fui no médico, eles falaram que você está com ansiedade. Eu nunca... Assim, era algo que é novo pra mim, então eu não acreditei que era ansiedade. E pra mim, eu estava sofrendo alguma coisa, tipo, um câncer. Eu estou indo bem, tipo... Que é o que passou na minha cabeça. Não, eu estou morrendo, então... Isso não é ansiedade, não é possível. Suava, minha cabeça suava. Eu estava andando na rua, eu começava a sentir que estava descendo água. Então eu ia dormir, a cama ficava cheia de suor, entendeu? Pra mim, isso era morte, né? Eu estou morrendo e tal. E o que ele fez? Foi buscar no Google a resposta. Nunca façam isso, galera. Eu fui buscar no Google os sintomas que eu achei que eu estava sentindo e simplesmente o Google me matou, entendeu? De dez... Uma lista com dez coisas, assim, desde uma dor no dedo. A última opção era câncer. Você vai na última opção. Então, galera, eu não fiquei mal. Eu fiquei ao ponto de, tipo assim, de nem saber quem eu era. Eu ficava na rua que nem um doido, tá ligado? Eu simplesmente não reconhecia mais o Daniel, tá ligado? A gente está trocando essa ideia que, graças a Deus, a gente tomou até coragem pra fazer esse vídeo porque tudo já passou. Porque a gente não tinha condições alguma de estar fazendo isso aqui, gravando isso pra vocês. Porque realmente o Daniel ficou em... Mano, eu não reconhecia ele, tá ligado? Foi um momento difícil pra ele. E difícil, eu acho que até pior ainda pra mim, porque eu comecei a ficar com medo, tá ligado? A gente tinha que acompanhar tudo. Então, assim, a gente ia pra rua, eu ficava pirando na rua, tipo assim, Porra, eu tô morrendo, eu tô morrendo. E, galera, isso eu tenho certeza que, às vezes, eu não sei se nessa proporção, tá ligado? Mas eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Então, eu coloquei na cabeça que eu ia morrer. E onde eu tava, eu fazia, não show, mas as pessoas olhavam pra mim e sabiam que tinha alguma coisa errada, entendeu? E eu comecei no hospital. Todo dia eu ia, a gente pagava uma consulta pra mim, pro médico falar, você não tem nada, entendeu? E eu não acreditava, não acreditava. Falei, não, eu tô doente, o médico nem tocou em mim, sabe? Tipo, aí, exame de sangue, de urina, dava normal. E eu não acreditava, o médico, você não tem nada. Eu não vou falar o que eu coloquei na cabeça, porque aí eu posso até, alguém vai pesquisar e também empilhar nisso. Então, eu acreditei que eu tava com a doença. E, galera, eu fiz tudo que é exame que vocês possam imaginar. Eu acho que foram mais de R$1.500 que a gente gastou com o exame, com consulta, com tomografia, rádio. Mano, muita coisa pra você notar que você não tem nada, entendeu? E, galera, foi um momento muito difícil, galera. Eu fiquei, no fim das contas, era o quê? Ansiedade e estresse. Coisas, tipo, do meu dia a dia, coisas que eu não consegui resolver, coisas que eu acumulei durante vários anos. E nunca falei pra ninguém, eu não sou uma pessoa que gosta de desabafar, tipo, eu não sou. Eu converso muito com o André, mas quando o assunto é vida pessoal e coisas, eu resolvo guardar pra mim. E, assim como a psicóloga me falou, eu criei uma panela de pressão, entendeu? E, em algum momento, eu não respondi, o corpo respondeu por mim. Foi mais ou menos isso. Foi um momento muito difícil, galera, onde a gente não conseguiu fazer nada, a gente não conseguiu fazer vídeo. Eu não consegui responder uma mensagem de pessoas que mandaram a Daniel... A gente recebe muitas mensagens. E eu não consegui responder porque eu falei, mano, morri, tá ligado? Eu tô morrendo e tal. Então, se alguém tivesse me visto na situação que eu me encontrei, você não ia me reconhecer. Você não ia me reconhecer porque, realmente, eu tava muito mal. E esse vídeo é pra falar sobre isso. O que aconteceu, por que o canal parou. E se você sofre com isso, se você já teve... Cara, se isso ajudar de alguma forma, você pode seguir a gente nas redes sociais, você pode mandar uma mensagem. Eu tenho certeza que, uma hora ou outra, a gente vai responder você. Na descrição, a gente vai ter Twitter, Instagram, Facebook. Pode conversar comigo, com o André. Eu sempre tive inscritos que falavam, ó, eu tive isso aqui, eu tive aquilo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Eu sempre ajudei. Mas eu senti na pele outra coisa. Você sentindo na pele é outra coisa. Tanto que, em momentos, eu não queria ver minhas filhas. Eu fiquei muito tempo sem vê-las. Porque, na minha cabeça, eu tava muito debilitado. E, por estar debilitado, eu não queria que elas me vissem naquela situação, entendeu? E eu não tava. Só que, psicologicamente, eu tava. Tipo, às vezes, eu começava a falar coisas do nada. Tipo, eu vou morrer, eu comecei a sair, entendeu? Então, se minhas filhas estivessem perto, talvez elas poderem ouvir isso. Eu resolvi me afastar. Eu fiquei sem vê-las por alguns dias. Então, foi um momento difícil, porém, passou. Esse vídeo era só pra falar pra vocês o que aconteceu. E, se Deus quiser, não vai acontecer de novo. Eu tô bem melhor. E a gente vai voltar com o canal. Na verdade, hoje mesmo, a programação já volta. Sete horas, tem vídeo novo. Eu conto com vocês que assistam. E, se Deus quiser, daqui pra frente, vai ter todo dia vídeo novo. E tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muito projeto grande. Tem muita novidade. Tem muita novidade, entendeu? Acompanhe a gente nas redes sociais, que talvez vocês... Talvez quem acompanha lá já sabe mais ou menos. A gente andou dando umas viajadas aí. E, nos próximos vídeos, vocês vão saber tem muita coisa legal. Todas as séries vão voltar. É isso, galera. Acho que não tem mais o que falar. Se você tá passando por algum momento difícil, cara, vai passar. É questão de tempo. E, se precisar da gente, pode procurar. Beleza? É isso aí. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até. É isso aí. Obrigado.